Também vejo um grande momento desse refi que está acontecendo, porque nós vemos o caos que está o país, empresários literalmente enforcados de uma forma bruta, com impostos enormes no Brasil inteiro, empresas fechando as portas. Se nós passarmos a Avenida Brasil e várias ruas da cidade de Cascavel, vendo empresas fechadas, empresários não aguentando mais tantos impostos, eu vejo um grande momento oportunizar de maneira correta, séria, um refi que transparente, de forma justa, para que possa defender e continuar o comércio existindo, para que possamos defender a coisa certa, que o empresário continue mantendo a sua empresa, gerando emprego. Muito importante, também peço voto favorável, e vejo também, concordando com o vereador Mazucci, que temos que alterar um prazo maior para essas dívidas. Eu vejo que a preocupação é bastante grande e bastante salutar dos benefícios, de quem será beneficiado. Mas é democrático, será o beneficiado como um todo, aquele pequenininho empresário, o maior, mas de forma justa. Eu acho que nós temos que avançar sim, Cascavel atravessa um momento que não é fácil, o momento político também não está nada bom para nenhuma classe política, nós vemos aí, infelizmente, um momento ruim, mas o empresário, principalmente, quem paga a conta. A gente fala em gerência, em qualidade de vida para as pessoas, em qualidade do empresário em poder realmente fomentar o emprego, falamos da cidade do futuro e de que maneira vamos gerar o futuro se nós não defendermos o que é certo e avançarmos com Cascavel. Então, também peço voto favorável, e fique, vamos analisar as emendas que serão propostas, e vamos caminhar juntos, de forma digna, séria e transparente com toda a população de Cascavel. Tchau. Tchau. Tchau.